Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Basquete Ah, que basquete tá aqui nobre? Basquete Não, não tá velho Que tisa velho Basquete Caralho E aí Basquete Porra Agora eu vou mostrar como se faz Tenho alguma ideia do que ele parou de jogar com a gente A morte caminha entre vocês Ele parou de jogar com a gente Ele não gosta de você Ele não gosta de você Hã? Ele não gosta de você e nem de mim Hã? Ele não gosta de você e nem de mim Ué, ele gosta mesmo O ataque começa em 30 segundos É tão bom estar em casa Pega o mundo lá Pegando, pegando Pegando e eu preciso de cura é o melhor um lucro modaivão steroids uma série jogada muito mais e aí a qual é o tempo Atrás, Weeper. Pula lá, Macaco, como tu tiver certo. Pula lá, velho. Não é verdade. Não, calma, velho. Tem que tirar a meca da diva primeiro, mano. Weeper atrás de novo. Weeper atrás de novo ainda. Weeper atrás de novo. 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 Vem aqui por dentro mesmo, velho. Vamo pular neles daqui mesmo. Minha habilidade suprema está carregando. Ó, tem muito dano. Caralho, muito dano. Não, Zenyatta. Viu? Se o Gundeper souber jogar de Tracer aí, mano. Oh, azar é caído aqui, ó. Carregada pra caralho. Ó o cara que tem. Ó, você pode ser fracassu. No, não. Viu? Não. Viu? 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 Cri, só pra jogar de 3, não pode ter que pegar o zinhado? Tem mais ou menos, só pra nem fazer Minha habilidade suprema está carregando Eu vou ir pra ele atrás Vai aparecer atrás, eu vou ir pra ele Boa, 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 dois giros está morto, agora bora Eu vou ir pra aqui Dessa vez, eu termino Minha habilidade suprema está quase pronta Ai Macri morto Estou tomando o objetivo Reforçam todas as minhas Polícia acham em qualquer esquina Herdam os heróis Não aguenta isso não Eu estou montando um cemitério O cara pegou o Pharah lá agora Eu vou tentar anonar o Ethan Eu não sei se eu perguntei Mãe se muito low, mãe se muito low Não acredito que eu fiz isso Mãe se muito low Estou bem Só funcionar essas péssimas vozes Eu consegui o push, melhor eu agrupar Essa é a minha maldição Eu preciso de cuidar Eu preciso de cuidar Eu preciso de cuidar Morre Morre no fundo Morre dentro do fundo Preciso de cura Ah meu Deus, não acredito Oh meu Deus o meu caldo é meu O meu Deus O meu Deus O meu Deus Está pronto Agrupem-se comigo Agrupem-se aqui Não tem medo mesmo Eu estou sozinho ali Eu estou sozinho ali Que copo Bom, dois tiros estão mortos Eu estou low Boa, boa, boa Fica no ponto, fica full point Fica full point Fica no ponto não, velho Ah, caralho Fica 3 só aqui A velocidade Contuação 2 a 0 Mudando de lado Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Morre Azeiro gosta de luz, se vocês quiserem Não Não vai Tinha que tá Pega logo um macaco Ou azar é Ou azar é, pode ser azar é Qualquer coisa que tu quiser jogar É algo melhor de azar é Que porra A morte caminha entre vocês Eles vão ter um empreendedor de novo Reposicionando Tá olhando o que? Quero vir perto deles É alguma só ele Eu poderia ter jogado para fora Não dá ultimo no jogo Não dá ultimo A gente vai ter para 5,4,3,2,1 Ah não estou toda Os adversários estão atacando Descenda o objetivo A Não, para Pronto para bater. é é dessa vez eu tenho um eu pulei lá vai receber o cura pra caralho Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima, a morte se aproxima, a morte se aproxima, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima, a morte se aproxima, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima, a morte se aproxima, a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima e a morte se aproxima. Minha habilidade suprema está carregada, a morte se aproxima e a morte se aproxima. O que é isso, mano? Boa! Nossa, muita cura! Tá aqui. Tá aqui, né? Tá aqui. Boa! Objetivo A, capturar. Comece o ataque ao objetivo B. Temos contato visual. Nossa! Eu vou morrer também. Tô muito louco. Morre no ponto, morre no ponto. Ponto, ponto. Vem pro ponto. Vem mais perto. Não, não. Antes de começar o momento, morre. Basta um ou outro. Ai, amor de Deus. O DNA tem muito louco. Boa. Morada 3. Concluída. Vamos agora enxá-lo. Ponto ação. 4 a 2. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. A morte caminha entre vocês. Eu estou montando um cemitério. Ok. Eu estou montando um cemitério. Eu estou montando um cemitério. Os adversários atacarão em 30 segundos. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eles não estão caíram. Agrupem-se comigo. Vocês não vão por aí. Agrupem-se comigo. Cuidado por quem vem aqui pela leiteira, tá? 2, 1 Os adversários estão atacando Defenda o objetivo A Contato visual com o inimigo O Iber na esquerda O Iber na esquerda O Iber na esquerda Falta dano em área A gente precisa de um Luci Pô, mas não aconteceu de novo a mesma coisa Não calcou um Luci Não calcou um Luci Não calcou um Luci Não calcou, vamos pegar um Winston Tem Whippers na até lá Não, faltou um Luci Um Luci no nosso time Ele deu dano em área A gente não tem punha em área um novo ponto de defesa o objetivo nem é muita o próximo jogo tá lagando se alguém souber jogar de tracer mano e olha a vira deles aí eles estão procurando muito longe a cara em cima nossa mãe que não vai ter rei não foi muito rápido agora eu vou mostrar como se faz venham aqui e defendam o objetivo desabrochar da morte pronto oi vamos ter quatro minutos para pegar o primeiro ponto 4 a 4 Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Estou ao seu lado. Os adversários atacarão em 30 segundos. 5,4,3,2,1. Os adversários estão atacando. Defenda o objetivo A. O que você está no meio? O que você está no meio? O Barça morreu. O que você está no meio? Certo Não Ah, acabou Meu deus Acha da meta Não tem que acontecer com o nosso time, mano Não sei, velho Quem escolheu essa porra aqui, mano O nego funkeava e o nego não via Avisava e ninguém via E é foda, mano Mas valeu aí, mano Bom jogo Vamos lá, vamos lá Vamos lá